Luiz, boa noite, professor de investidores, super educado Luiz, boa noite, só espumante, só um espumante aí. Cassiano, sei que você tem que ter, eventualmente o cara tem que dar uma aliviada, e tá quente aqui, cara, tá infernal. Cassiano, sei que você não se apega a indicadores, mas, por exemplo, o Sandro e Parque, um preço sobre valor patrimonial de 0,6, não considera uma oportunidade, abraço, pois é, volto a reforçar, é o que isso quer dizer, certo? A pergunta que você tem que se fazer é o que isso quer dizer, o que quer dizer preço sobre valor patrimonial, que é uma medida contábil e menor do que 1, quer dizer que eu tô ganhando desconto sobre o valor de book, sobre o valor contábil da operação, e aí, aquilo ali só faz diferença pra mim se eu for pegar aquilo, agora, travar a operação inteira e vender tudo e conseguir os valores que estão contabilizados no book de contabilidade, no livro de contabilidade da empresa. Se isso daí não for o feito, não adianta eu ter aquele valor, certo? Porque essa conversão não é feita magicamente. Quando, se eu quero, eventualmente, se a ideia daí é assim, ah, caso vá a falência, eu tenho o valor ali de, eu tô pagando, eu tô pagando consideravelmente descontado pelo que ela tem ali. Sim, eu entendo, se você conseguisse fazer magicamente a coisa de quebrou hoje, vendeu amanhã, conseguiu aquele valor, é ótimo, só que a vida não funciona assim, certo? Uma operação dessa, especialmente uma operação vinculada a governo, que venha a ter qualquer tipo de problema e chegar nessa situação de falência, aquilo ali vai se arrastar de eterno. Então, o que você vai receber é algo depreciado lá no final, a troco de banana e nada, certo? Não quer dizer lhufas. Outro ponto, você pode ter o valor patrimonial hoje muito positivo e a operação, por causa do marco do saneamento, por exemplo, tá num setor agora onde muito mais competitiva é com operações privadas. De modo que ela tá agora com o valor patrimonial assim, mas ela tá mirando numa decrescente agressiva, onde cada vez mais ela vai perder contrato, reduzir faturamento, reduzir lucro e por conseguinte o valor patrimonial vai afundando consistentemente, certo? Então assim, volto a reforçar, qual é o ponto do índice aí? Não vejo como validade para absolutamente nada, especialmente a comparação com o valor patrimonial. É a última coisa que eu compararia. Eu pegaria EBITDA antes, pegaria lucro antes, que é o que fala de fato da operação rodando. O valor patrimonial é estacionário, quer dizer zero. Então não tenho qualquer interesse naquilo ali. Um grande abraço para você, aliás, acho que eu falei, mas de qualquer forma. Eu começo a me empolgar aqui. O valor patrimonial para mim é a última coisa que eu vou usar para avaliar qualquer tipo de análise, de qualquer tipo de operação. Não faz qualquer sentido.